Música 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 Obrigado. 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 Luz, Luz, Luz Luz, 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 L Força Novara! Vai! Deu a Lunga, Deu a Lunga 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 Deu a Lunga, Deu a Lunga, Deu a Lunga 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 Deu a Lunga, Deu a Lunga, Deu a Lunga 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vai Lore! 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 Dai ragazzi dai lo vada! Vai Lore! Vai Lore! Vai Lore! Vai Lore Lore! Via Vai, Lora, vai! Eccolo! Vai, Lora, vai, 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 vai! Vai, Lora, vai! Vai, Lora! Vai, Lora! Forza, ragazzi! Vai, Lora! Vai, Lora! Bravi! Viva! Veloce! Viva, Lora, vai, Lora, vai, Lora, vai! Vai, Lora! Vai, Lora, vai, Lora! Vai, Lora! Vai, Lora! Viva, Lora, vai! Aplausos 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.